Então, o LinkedIn vem crescendo, principalmente no Brasil, de forma consistente, né? A gente brinca que o número varia, sei lá, de 80 mil a 120 mil novos usuários por semana. Então, assim, muita gente até perguntava, ah, mas isso tem alguma relação com demanda, com aumento de desemprego ou não? Não tem. Ou seja, o crescimento da plataforma no Brasil é quase que constante. E no mundo inteiro, vem crescendo de forma consistente, a gente está falando aí de mais de 650 milhões de usuários no mundo. Então, assim, é uma plataforma que se consolidou como uma plataforma para troca de conhecimento, né? Para desenvolvimento de relações profissionais. E acho que, assim, não existe nenhum paralelo ao que o LinkedIn entrega hoje em termos de conteúdo. Então, realmente, a rede é um sucesso. Ou seja, a gente tem trazido, a gente tem investido muito em conteúdo dentro da plataforma. A gente tem trabalhado muito no desenvolvimento de melhorar a comunicação dentro da plataforma e entre os usuários da rede. A tendência é que a gente continue num ritmo acelerado, trazendo novas ferramentas e novas maneiras de você conseguir manter essa comunidade ali trocando. Mas, assim, as perspectivas são as melhores. A gente continua abrindo vários escritórios no mundo inteiro. Então, assim, a rede só cresce. É a única rede presente na China. A gente vai abrir um escritório no México. Então, assim, a tendência é só de crescimento. Então, eu acho que mais do que você pensar na boa prática na hora que você vai buscar uma recolocação, acho que você precisa pensar nas boas práticas de como é que você se comporta ou qual é a etiqueta nessa rede, né? Então, claramente, é uma rede que tem um comportamento mais contido, no sentido de que as pessoas têm uma preocupação em como é que elas se posicionam ali. Eu sempre brinco e falo que a qualidade da rede depende mais de você do que da plataforma em si. A qualidade do que você vai ver no seu feed de notícias depende da rede que você construiu. Então, a regra primordial é não adicione ninguém que você não conheça. A tua rede deve ser formada por pessoas com quem você teve algum contato ou que você tem alguma relação. Se você quiser construir uma rede com gente que você não conhece, o ideal é que você siga essas pessoas. Que é pra você se atualizar do que essas pessoas estão postando, sem que necessariamente você tenha que pedir pra ser uma conexão dela. O que faz diferença na hora de procurar um... ou de aplicar pra uma vaga, né? Então, assim, você tem que ter um perfil atualizado, você tem que ter uma foto bacana, você tem que ter alguma coisa que te distingua das outras pessoas. Então, na hora que você for escolher os teus skills, ou na hora que você for descrever a sua qualificação, fazer isso de uma forma que realmente ressalte. Então, imagine que você tenha vários perfis com a mesma posição. Sei lá, diretor de vendas. O que que distingui um do outro? Então, assim, se você tem ali um espaço pra contar a tua historinha, a gente brinca e fala que é o elevador pitch, né? Imagine que você tem, sei lá, 15, 20 segundos pra me impressionar. O que que você falaria de você? E tem realmente a questão de você compartilhar conteúdo. As pessoas, quando vão olhar pra um profissional, uma das coisas que a gente olha é... O que que ele tá compartilhando? Né? Ele é uma pessoa que escreve? Ele é uma pessoa que interage? Então, assim, tudo isso fica muito, muito evidente no seu perfil. Eu até brinco, que eu falo que quando eu era... Quando eu comecei minha carreira, a gente fazia uma redação. Na maioria das aplicações de emprego, você fazia uma redação. Porque era uma forma do entrevistador saber quem você era. Hoje, você tem a possibilidade de escrever artigos, por exemplo, no LinkedIn. E aí, quando você lê o artigo de um profissional, você tem uma ideia muito mais clara do nível de profundidade daquela pessoa, dos interesses que ela tem. Então, assim, um perfil bem trabalhado faz uma diferença enorme. Tanto o programa de top voices, quanto o programa de influencers, eles são tocados pela área editorial do LinkedIn. Então, assim, existe uma isenção, ali uma neutralidade enorme. No caso de top voices, o que torna um top voice é a quantidade de engajamento que ele tem. Então, assim, não sou nem eu, nem você, nem o meu editorial que vão definir quem é um top voice. Tanto que, se você olhar, você tem uma variedade de perfis de pessoas que são top voices. Você tem desde, sei lá, um ex-tenista, você tem gente de agência, você tem... os perfis são os mais variados. O top voice, basicamente, é aquele que consegue produzir um conteúdo suficientemente interessante para ter tamanho e engajamento que a própria ferramenta entende que aquela pessoa é uma pessoa que se destaca dentro da rede. Por quê? Porque as pessoas clicam, porque as pessoas compartilham, porque as pessoas comentam os artigos daquela pessoa. E aí, você me perguntar qual é o segredo para o sucesso, para ser um top voice? Mas, não sei, acho que é autenticidade, né? Então, assim, as pessoas que escrevem com uma voz autêntica têm uma facilidade muito maior de acabar se destacando. E aí, de novo, não interessa qual é o assunto. Pode ser esportes, pode ser tecnologia, pode ser a sua experiência de vida. Então, assim, acho que existe dentro da rede ali uma busca por um conteúdo que seja um conteúdo real, autêntico, e as pessoas querem consumir esse tipo de conteúdo. водologia real, autêntico, entende... E aí, como você tiếp vencem com ! E aí, vamos lá... E aí, vamos lá... E aí E aí, vamos lá...